TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá, Salve Maria Imaculada, está começando mais um programa Só o Amor Constrói na TV Imaculada E você é convidado a participar conosco através das nossas redes sociais Também pelos nossos telefones, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 67993470532 E hoje nós vamos no tema de hoje para que a gente possa refletir e meditar O Amor na Virtude da Fé Amor esse que nós somos convidados por nosso Senhor a vivenciar todos os dias de nossas vidas Nós já estamos fazendo um longo percurso nos programas anteriores Trabalhando o amor E hoje nós trabalharemos o amor na virtude da fé Fé essa que nós somos convidados por nosso Senhor Jesus Cristo A dar passos mais concretos Somos convidados muitas vezes a ir a lugares que até certo ponto nos dá medo Nos dá uma certa insegurança Mas a fé nos leva a acreditar no projeto de Deus em nossas vidas E nos faz ir ao encontro do outro como nos pede nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora quando recebe a visita do anjo Gabriel E vai logo depois vai ao encontro de Nossa Senhora De sua prima Isabel Ela com certeza estava insegura Estava com medo pelo tamanho do projeto Que era o projeto de ser a mãe do filho de Deus Porém a mesma se coloca na presença de Deus Se coloca a serviço e dá passos mais altos Assim também somos nós Foi São Francisco de Assis Foi São Maximiliano Maria Couve Que mesmo ainda muito jovem Sentindo o ardor no seu coração O fervor vindo do Espírito Santo E a voz de Deus que pedia para que ele Desse uma resposta concreta Ao projeto de Deus na vida dele Ele deu a sua resposta Assim também somos nós Quantos de nós no dia de hoje Estamos sentindo o nosso coração Quente, enfervecido Pela proposta de Deus Vindo a do Espírito Santo Nós também somos convidados Assim como São Maximiliano Nossa Senhora Como São Francisco A dar essa resposta Resposta coerente Mesmo com nossos medos Com os medos dos desafios Os que virão pela frente Porque fazer a vontade de Deus É isso É encarar os desafios É pegar a cruz E seguir Nosso Senhor Jesus Cristo Mesmo nas dificuldades Mas a nossa fé Mas a nossa fé Nos leva a crer Que ele nunca nos abadona Sempre está conosco E também Pela intercessão Dos santos Como São Maximiliano Como São Francisco Como já falei E nós professamos esta fé Todas as vezes que rezamos Eu creio Quando nós dizemos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Nós estamos dando O devido requisito A nosso Senhor Que é Ele que nos chama Criador do céu e da terra Ou seja Criou cada um de nós Criou também O desejo Dentro de nós De fazer a sua vontade Creio em Jesus Cristo Nosso Senhor Aquele que nos convida A abraçar o Evangelho Como projeto de vida Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Nossa Senhora Dá a luz Ao Filho de Deus Mesmo Com todas as dificuldades E todos os medos Nós também somos convidados A fazer a vontade de Deus Conforme o seu pedido Padeceu sobre o poder De Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Nosso Senhor Sofreu na carne Nosso Senhor Foi crucificado Muitas vezes Nós também Somos convidados A sermos crucificados Pela palavra de Deus Como foi O próprio São Maximiliano Maria Cove Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Onde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica A qual nós também Acreditamos Participamos E somos membros Ativos Desta Santa Igreja Católica Criada pelo próprio Fundada pelo próprio Nosso Senhor Na comunhão dos santos Olha quantos exemplos Nós temos De fé Em algum momento De suas vidas Os santos tiveram que dar Uma resposta coerente Assim também somos nós Somos convidados A dar uma resposta coerente Ao chamado de Deus Ao chamado esse Que requer Desapego Que requer Renúncia Na remissão Dos pecados Deus nos ama E nos perdoa O tempo todo E na vida eterna Que é onde nós Desejamos um dia E cada um de nós É convidado A participar Do reino de Deus Como o próprio Jesus Fala Que voltaria ao Pai E iria preparar Uma morada Para cada um de nós E quando essa morada Estivesse pronta Voltaria para nos buscar E nós Iremos com ele Para assim Contemplar A face de Deus E viver Junto aos santos E santas de Deus Nós Temos hoje A participação Do padre Fábio Vieira Que vai nos ajudar A partilhar um pouquinho Sobre o tema de hoje O amor Tendo como virtude A fé O padre Vieira Vai falar um pouquinho O Fábio Vieira Vai falar um pouquinho Sobre a sua vivência Junto à família Do Beato O Carlo Acutes E vai nos contar Experiências Lindas Edificantes Que vai nos ajudar Também Nós Na nossa caminhada Da fé Na nossa caminhada Na busca do céu Nós vamos fazer agora Um intervalo Daqui a pouquinho Nós voltamos Com a presença Do padre Fábio Vieira Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói E hoje nós estamos Meditando Refletindo Sobre o tema O amor Na perspectiva da fé Fé essa que levou Nosso Senhor Jesus Cristo Ao encontro De muitas pessoas Fé essa que levou Nossa Senhora A aceitar Essa missão De ser a mãe Do Filho de Deus Missão essa também São Marcelo Iliano Maria Coupe Encara com muito amor E maturidade E para nós Ajudar A refletir No programa de hoje Nós estamos com O padre Fábio Vieira Que é da Diocese De Corumbá Que vai nos ajudar A meditar Padre O senhor Bem-vindo Em primeiro lugar É um prazer Ter o senhor Aqui conosco No programa Só o amor constrói O senhor poderia Já começar O nosso bate-papo Se apresentando Para que o pessoal Que está em casa Possa conhecer um pouquinho Do senhor Da sua história Do seu trabalho Muito bem Muito obrigado Pelo convite Poder estar aqui Com vocês Partilhando Nesse momento Um pouco da experiência Nossa Com o Beato Carvalcutis Etc Bom Sou o padre Fábio Aqui na Diocese De Corumbá Né Esse ano 15 anos De padre E aqui na Diocese Essa é a terceira paróquia Que eu estou Paro Sou o chancelé Também Aqui Esses bispos Dão umas funções Para a gente Que eu Meu Deus Só trabalho Né E além disso Também Eu tenho um vínculo Com a Associação Carvalcutis Na Itália Sou muito amigo Da família Acutis E quando eu estava Paro da Catedral Até 2019 A convite De Dona Antônia A gente foi para a Itália E ficou a temporada Lá Voltando Estou aqui Na cidade de Ladari Que pertence A Diocese de Corumbá Assumi a paróquia Santuário Nossa Senhora Dos Remédios E além de paro Também a gente tem Um apostolado De volta Que era no Brasil Que a gente faz Essa menção No Brasil inteiro Então é a paróquia Mais o acompanhamento Dos devotos de Carval Onde chamam a gente Em missão Para partilhar um pouco Essa experiência A gente está aí Então no momento Hoje O padre Fábio Se resume Nesse acúmulo De trabalho Pátio E diretor espiritual Do apostolado De volta De Carvalho Do Brasil Olha que coisa boa Que maravilha Padre o senhor Poderia falar um pouquinho Sobre a sua passagem Pela Itália Como o senhor Conheceu a família Do Beato Carlos Acute Algumas experiências Para partilhar Com o povo Que nos acompanha Olha meu querido Foi assim Algo Sabe dessas coisas Que acontecem na vida Que você não sabe E depois você vai Fazendo a leitura E depois Você já se vê Completamente envolvido Numa situação A minha história Com a família Acute Começa em 2012 Já havia seis anos No falecimento do Carlos E ainda o processo dele Estava em Milão Era servo de Deus Foi quando eu fui Fazer uma visita A Itália A Assis E fui recebido Por Dona Antônia Daquele dia em diante Houve uma grande empatia E uma grande amizade Que nasceu E Daquele dia em diante Todos os anos A gente estava indo lá E juntamente Também aí Com o padre Marcelo Tenório Que também é amigo Da família Nós pudemos ajudar Assim mais diretamente Nesse processo Mas a coisa Foi se afunilando De tal forma Que quando aconteceu O milagre Em Campo Grande Eu que fui nomeado Para ser o portador Do processo E participei Das duas audiências Lá no Vaticano Na congregação Pela Causa dos Santos Para a beatificação Do cargo É muito interessante Que na verdade Eu sempre fui coadjuvante Nessa história Eu era amigo Da família Mas não divulgava o cargo Somente aqui na minha paróquia Algo muito pequeno Mas aí Dona Antônia Foi me convidando Para passar um tempo lá E ajudar Porque lá está sendo feito O memorial Carmacuts Muito bonito Numa chácara Muito bonita Subindo o Monte Subazo E depois que o corpo Tempo sabático Então eu disse Desde 2012 Desde 2012 Numa amizade Toda minha vida Toda minha vida mudou Em função disso Primeiramente tivemos Que enfrentar Tudo aquilo Como o primeiro país Do ocidente A Itália A entrar numa situação Daquela que a gente Não sabia o que era De repente nos vivos ali Todo mundo em quarentena Nem sabia que existia isso E eu, Dona Antônia As crianças O pai do cargo A avó do cargo Éramos mais ou menos Dez pessoas ali Ficamos dois meses e meio Fechados Lembro como se fosse hoje No dia 11 de março de 2020 Quando a Itália fecha para o mundo E só abre no dia 4 de maio Um dia depois do aniversário De nascimento do cargo Ali foi uma experiência Que Única Primeiro Você está longe do teu país Você está longe da tua pátria Embora você estava Muito bem acolhido Era como um filho Dentro de casa Mas o que nos sustentou mesmo Foi a Eucaristia Todos os dias É tão interessante Que depois a gente Foi fazendo a ligação De tanta coisa O mundo todo Ficou sem missa A Itália toda Ficou sem missa Mas a família do cargo Não ficou Olha que interessante O cargo leva um padre Lá do Pantanal Coloca dentro da casa deles E quem que ia imaginar Que ia ter essa pandemia Mas o que nos sustentou ali Foi a Eucaristia Todos os dias Aí depois você vai juntando as coisas É aí que surgiu a ideia A gente vai falar depois Domingo Foi cargo Nessa ideia de almoçar Depois do almoço Conversando com o Antônio O que aconteceu A única família que tinha Que não ficou sem missa Foi a família do cargo E foi mesmo Porque não tinha missa aberta Para ninguém Os frades rezavam Dentro dos conventos Mas a família do cargo Não ficou sem E assim foi o ano de 2020 Todo E nesse meio tempo A gente aí envolvido Na beatificação Que a priori ia ser em abril Depois foi passada para junho E nada dessa pandemia Dar um recuo Quando de verdade Ela deu uma acentuada Chegou o verão europeu ali E aí finalmente foi fechada Para 10 de outubro E aí a gente ficou envolvido Em toda essa logística lá Imagina isso o mundo todo Se a Itália tivesse aberta Para o mundo Como que não teria sido Porque veja bem Depois a gente refletindo também Acontece todos os dias Beatificação Mas a gente nem sabe Quem são os BA Beatos E caro Foi o beato do mundo Para você ver Nada é por acaso O mundo todo Assistiu A beatificação Do Carla Coates Olha que coisa interessante Eu recordo que Dona Tônia Deu entrevista Nas vésperas Até para televisões árabes Então assim Foi um fenômeno Então assim Nada é por acaso Por que 2020 Por que naquele momento De fechamento Por que das mídias Então assim Foi um grande retiro espiritual Poderia sintetizar para você Que a minha estada ali Aquele ano de 2020 Que na verdade Era para ter ficado mais tempo E nada dessa pandemia Da trégua Aí antes de ter um novo lockdown Que teve no início de 2021 Aí eu decidi voltar Mas aí a Dona Tônia Esse dia Me ligou Padre Fábio Já está passando Você vai retornar Achei muito engraçado Ô Dona Tônia Se eu não soubesse Com tanto de trabalho Que eu já estou aqui Mas a ideia De ter um padre De 24 horas A disposição Para fazer esse trabalho Sobretudo A missa Todo dia Porque está tão difícil A evangelização Na Itália Eu acho que nós Brasileiros Nossos sacerdotes Brasileiros Ainda não perdemos O elan A mística O empolgamento Sabe Que na Itália Meu amigo Olha Só por Deus A fé parece Que está indo embora Completamente Há um vazio Muito grande Um esvaziamento Completo E Tanto é Em 2020 Nós tínhamos até Um grupo do WhatsApp Éramos 23 Éramos 23 Brasileiros Religiosos Em Assis Para você ter a ideia O santuário Onde está o corpo Do cara Entrega os capuchinhos O paro Que é um brasileiro As irmãs que cuidam São brasileiras E as irmãs que cuidam Na carta do bispo De Assis São brasileiras Então Só de freira brasileira Ali Só dá para a gente Montar Uma congregação À parte Aí Tinha outros padres A maioria religiosos Então Para você ver A Europa A Itália Daqui a pouco Ela está precisando Urgente De uma De uma De uma De uma recolonização Da fé Talvez essa não seja a palavra Mas uma Re-evangelização E quem vai fazer isso Somos nós A América do Sul A América Latina Porque não tem mais vocações Olha que interessante A cidade de São Francisco Hoje São os brasileiros Que estão lá Então Em síntese Foi um ano De retiro espiritual De conhecimento E sem contar A convivência Com a família E com muita coisa A gente pôde aprender Olha que coisa boa Padre E você viveu Esse momento Esse momento Muito difícil Complicado Que foi a chegada Da Covid-19 O senhor vivenciou Junto a família Do Beato O senhor pode falar Um pouquinho Para nós Como é que era A acolhida Da família Junto as pessoas Que procuravam Mais de perto A história Do Beato E também Vice-versa Como é que era Dos pelegrinos Que iam Ao encontro Da família Como é que era Esse carinho Com Dona Antônia E o restante Dos familiares Dona Antônia É a versão Feminina Do cargo Dona Antônia É a empolgação Em pessoa É a italiana Que chega chegando Ela vibra Com as coisas Do filho Sabe A Dona Antônia É hoje A portadora Da mensagem Do próprio filho Ela vibra Ela é Ela é Ligada A 320 volts E ela é Generosa O pai do cargo É reservadíssimo Você nunca vai vê-lo Dando entrevista Você nunca vai vê-lo Falando público Ele é Dos bastidores Eu costumava Quando a gente Estava lá Eu falei assim Gente, ó Já que nós vamos viver Aqui esse tempo todo Vamos fazer Que é a paróquia Acute Eu vou parco Aí eu falei assim Esse parco Vai ser o pai do cargo Aí eu fiz a investidura De coroinha Do Miguel Que é o menino Miguel Que são os gêmeos Irmãozinhos do cargo Francesca Ele quer A Francesca Ele é leitora A Dona Antônia Era bispa Então assim O pai do cargo Ele é extremamente Reservado O homem Aí eu costumava dizer O que eu queria dizer Ele é um homem No silêncio Ele é um homem Extremamente racional Pontual Ele demora A abrir a boca Mas quando ele abre Ele vai direto É de uma racionalidade Ele é o steio Da Dona Antônia Porque a Dona Antônia É de emoção De impulso O André É de imetidão De silêncio E de razão Naquele ano Logicamente Ficou todo Contestado Você não podia Se relacionar Você não podia Encostar em ninguém Até a gente Que convivia ali dentro Nós fazíamos Acontecer as regras Que eram exigidas E olha que Ninguém saia pra nada As compras chegavam Na porta Era um negócio complicado Você saia Estava a polícia lá Então Foi uma experiência Assim de clausura mesmo De clausura Então nesse tempo Não tinha como ter contato Das pessoas com a família E aqueles que tem contato Com a família A única pessoa Pública da família Para esses contatos É a Dona Antônia Eles preservam Muitas crianças Hoje eles tem 11 anos Vamos fazer 12 agora em agosto Mas eles preservam muito Porque embora são O povo é sinestésico Você imagina o brasileiro O brasileiro Chega pegando Imagina encontrando Os irmãos do cara Na rua Ou a Dona Antônia Um brasileiro Se jovem sim E eles procuram Se preservar ainda Porque está nesse processo Da canonização A família não pode ter Muita exposição E muita ingerência Porque senão começam Atrapalham Então eles se preservam No máximo Até pra influenciar E pra não dizer Que é a sua influência deles Mas Dona Antônia Que é a porta Aberta pra isso Ela que é Em nome da família A que faz às vezes Pública da coisa Então se precisa De alguém De uma pessoa da família Pra ter contato Pra dar palestra Pra encontrar um grupo Pra isso Pra aquilo É Dona Antônia É sempre vai ser Ela As crianças São muito Preservadas Desse contato Justamente por conta De assédio E de Exposição mesmo Porque eles têm A vida deles São irmãos do cara Irmão do santo Mas eles têm A vida deles E querendo ou não Às vezes a gente Acaba fazendo aquela Cobrança Vai que a mulher Os dois são crianças Fazem coisas Que crianças Mas é irmão do santo É irmão do santo Mas a criança Tem que ter a vida deles A identidade deles Embora Os dois Eu posso dizer Pra você afirmar isso Com toda segurança Eles vivem O carisma do carne É o caristia diária E o santo teus Todos os dias Que são aí os pilares Da espiritualidade Do carne Então assim Para contar Com o povo É Dona Tônia As pessoas até perguntam Mas se o pai Não tem pai Não tem Mas ele se preserva Nisso E é um pouco Da personalidade do pai Ser contemplativo Mais dos bastidores E ele é de família inglesa Tem uma outra formação Dona Tônia não É a italianona Que chega chegando E sem conversa Com ela Então ela é essa Ponte C E ela exala A mensagem A espiritualidade do carne Impressionante Muito bem Muito obrigado Padre Fábio Por suas palavras Nós vamos fazer agora Um intervalo E voltamos na sequência Com o senhor Com novas perguntas Novas curiosidades Sobre este momento Muito obrigado Voltamos já já Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói E hoje Nosso entrevistado A nossa participação especial É o padre Fábio Vieira Da diocese De Corumbá E um convite Todo especial A você Para que você Possa ser humilite O que é isso Ser humilite Você vai participar Conosco Fazer parte Desta obra De caridade Desta obra De evangelização Para maiores informações Você pode ligar Nos nossos telefones E pedir informação Para que você Se sinta Cada vez mais Integrante Desta família Os telefones É o 673349 2358 Ou você pode Mandar uma mensagem No nosso WhatsApp 67993 4705 32 E vamos continuar Com o padre Fábio Falando um pouquinho Sobre o amor Na perspectiva Da fé Sobre essa História de amor A nosso senhor Jesus Cristo Vivida pelo Beato Carlos Acute Carlos Acute E também O convite A cada um de nós A vivenciar A fé Que nosso senhor Tanto nos convida E continua Convidando A cada um de nós Padre Como surgiu O livro Qual foi a ideia O tema O senhor poderia Explicar um pouquinho Para nós Olha Depois que tudo Que isso que aconteceu Na minha vida O fato de estar Ali com a família E esse episódio Que eu contei No bloco anterior Que surgiu ali Numa conversa Com o dono Antônio E depois eu fui Encaixando as coisas Foi caro Deixei tudo Deixei a paróquia Fui para um trabalho Aconteceu outro E dona Antônia Ficou me provocando Para fazer o trabalho Nas redes sociais E eu não queria Nem Instagram Eu tinha E de repente As coisas foram acontecendo Dessa forma De repente De lá Eu estava ajudando A A Na associação A fazerem as páginas Dos devotos Do mundo inteiro E aí criamos Do Brasil E começamos A utilizar os meios Por quê? Porque o carisma Do Carlos Se dava justamente aí Tinha uma fonte aí E nós estávamos Um ano de pandemia Onde de repente Estávamos Todo mundo Conectado Virtualmente Então Com a provocação Da dona Antônia E das duas únicas Vezes que eu sonhei Com o Carlos Uma vez Foi em 2013 Lá em Milão Na casa dele E a outra vez Foi essa E nesse sonho Eu pude entender Que eu poderia Contribuir Com Com essa missão De evangelizar Também pelas redes sociais E aí começamos Com a ajuda Da dona Antônia Ela que queria Me colocar em Apuros Aí Poxa Aí começou Foi caro Não Foi caro que fez isso Junto com os devotos Daí eu comecei Rezando o texto Todo dia Do quarto do carro Meia noite Lá da Itália Dezoito horas Aqui no Brasil Inclusive Sábado Agora Dia 26 Vai fazer Dois anos Que nós começamos A acostumar O devotos De carma Putz Brasil Pelo Instagram E rezavam o texto Todo dia Todo dia E continuamos Até hoje Todos os santos dias Rezavam o texto Que era lá Do quarto do carro E a expressão Foi caro Foi se espalhando Quando No mês Da beatificação Eu recebi Um convite Uma mensagem Inclusive Pelo Instagram Do pessoal Da editora Quadrante Padre A gente gostaria Muito O senhor nunca Pensou em escrever Um livro Não Nunca pensei Poxa padre Eu só poderia Narrar Tudo que o senhor Está vivendo aí Ou o senhor Está tendo oportunidade De morar Com a família Ah gente Esse negócio De escrever Não é pra mim não Não padre Pensa bem Vai pensando aí Até o padre Joarese de Castro Outra vez Uma conversa Com ele Falou Padre O senhor Não poderia Guardar Isso só Pro senhor Porque o pessoal Fica curioso Como que é Viver com a família De um santo Gente É do mesmo jeito Ainda mais Com a família Italiana Que é um barulho Só Vai estar tudo Brigando É super É uma família Normal Acho que A gente tem que entender Que a santidade É realmente Algo extraordinário Mas que acontece No ordinário Da vida Das pessoas Ninguém tem que ser Ter ou extraterrestre Perceção Tem que ser gente A santidade Acontece na humanidade Então A gente dava risada A gente contava piada A gente A vida normal Com todo mundo Só que eu fui observando E encontrando Carmo Em cada um deles Eu observei A personalidade De cada um Como que era A reação De cada um A vivência Ali do dia a dia Aí quando eu voltei Que eu cheguei No Brasil Que eu fiquei Uns 15 dias Aqui na minha quarentena Aí a ficha cai E você olha Tudo que passou Diz Meu Deus Eu vi tudo isso Aí eu Aí eu entrei em contato Com um rapaz Da Quadrantes Falei pra ele Eu vou fazer Eu fiz Em Duas semanas E mandei pra eles Eu disse Sabe Eu vou sentar E vou fazer Foram 10 capítulos E aí eu narro Um pouco A minha história Vocacional Depois a minha Ida pra Assis A pandemia Em si Que foi aqui Aí eu falo Da família Acutes De cada um Dos personagens De cada um Da família Assis Falo da cidade Assis E da santidade Do cara E finalizo Ah tem a beatificação E a santidade Do cara Então assim Foi uma coisa Bem interessante Uma experiência Muito legal Bem coloquial Porque saia Do meu coração Mesmo E deu certo Foi caso Que eu falo Tudo isso Olha que coisa boa O senhor falando Me lembra um fato Quando foi no processo De canonização De São Frei Pio Perguntaram Pra um frade Que morava com ele Como é que era Morar com um santo E ele respondeu É como morar Com todos os outros frades É normal Então assim Às vezes as pessoas Acham que é algo Muito Diferente Mas são pessoas Normais Com virtudes Extraordinárias Tendo isso em vista O senhor poderia falar Quais são os passos Do Beato Que todos os cristãos Poderiam imitar Eu sempre costumo Sintetizar essa pergunta Quando me fazem Quando eu me aproximo A pergunta Quer ser como Não ser como o Carmo Mas seguir Abraçar a santidade Como o Carmo Abraçou Só existe uma forma De ser católico De verdade Foi o que Carmo foi Todos os elementos Da vida do Carmo Nada mais Nada menos foi Do que aquilo Que a igreja Já oferece Para todos nós Eucaristia diária Eucaristia É tanto que ele disse É a forma É o caminho Autoestrada Pelo Encello Na Itália As autoestradas São as rodovias rápidas Que não tem pedágio Você chega rapidão Aqui no Brasil Não dá para usar A expressão Rodovia Porque você nunca chega Porque tem um buraco Quanto mais Mas a forma Mais rápida De chegar ao céu Porque era Eucaristia Então Com a sua primeira comunhão Todo mundo Ali é o divisor De águas Daqueles dias Meu projeto de vida Está sempre por Jesus Fazia sempre A adoração Santíssima E a Eucaristia É o centro da sua vida Então o que é isso? Isso lá Porque o cara vai ser santo Isso é um dever nosso Eu sou católico Se eu não tiver a Eucaristia Como centro da minha vida Que católico eu sou? Então o cara Dá um tapa na cara Na gente Até para ver Como nós estamos Na nossa reunião Com a Eucaristia Como que é a Eucaristia Na minha vida? E o amor Por Nossa Senhora É o tripé E os sacramentos Os sacramentos A Eucaristia O amor por Nossa Senhora Tanto é que o cara diz Ó Se eu não chegar Para o céu Pela via mais rápida Que é a Eucaristia Tem uma escada A escada É o terço Então veja bem São coisas Da espiritualidade católica Não tem nada De extraordinário O extraordinário É que Carlos viveu isso De forma plena Com Com perseverança Com afinco Coisa que nós Muitas vezes Somos relapsos E vamos deixando de lado Então eu diria Para você isso Os elementos Da espiritualidade Do cara É aquilo Que eu Você Todo católico Deve cultivar Na própria vida Mas cara Foi arrojado E fiel Nesse sentido E abraçou de forma plena Os seus 15 anos de vida Olha que coisa interessante Padre O Beato É conhecido como O santo O Beato Da internet De onde surgiu Esse título E qual a importância Nos dias de hoje A qual nós estamos Tão inseridos Nesse mundo De redes sociais Internet É interessante Por que Porque ele usou A internet Para algo Extraordinário Da sua vida Quando a gente ama Uma coisa A gente quer transportar Nesse amor A gente quer que as pessoas Também amem Aquilo que é bom Carlos amava Tanta eucaristia Que ele se debruçou Em uma pesquisa Pela internet Sobre os milagres Eucarísticos E ele encontrou Quase 200 milagres Eucarísticos Pelo mundo Até no Egito Cabe o que encontrou Nem eu como padre Sabia que existia Sabia que existia De lanteano só Então Ele deixa Esse legado Como também Ele pesquisa Sobre os títulos De Nossa Senhora Seus dois grandes amores Eucaristia E Nossa Senhora Então ele deixa Uma vossa eucarística Montadinha Dentro do computador Então Isso por meio do que? Por meio da internet Aí surgiram Vários temas Os vários títulos Inclusive tem um muito bonito Que fala Que Carlos é Influência de Deus Um outro também Que surgiu lá na Itália É Cyber Apóstolo Eu acho muito bonito Até perguntaram Para a Dona Antônia O que a senhora acha Se eu fosse chamar De Influência de Deus Ela falou assim Olha Hoje com o sentido negativo Que tem a palavra Também Influência Que tem influência Para tudo Mas se o meu filho É Influência de Deus Para Deus Eu fico feliz Que ele não seja comparado Aos Influência jovens Que por aí estão Que não levam a nada Mas se é um Influência para Deus É um título que é bem acolhido Então Cyber Apóstolo Então Cyber Apóstolo Influência de Deus E ele não é ainda É só com a canonização Que o Papa A igreja vai decretar Se ele será ou não Ele é um dos candidatos Tem outros candidatos A serem patronos Da internet também Mas eu acredito Que o Carlos Será Ele está lá no Tônia Olha que coisa boa Muito obrigado Padre Padre nós estamos chegando Ao final Da nossa entrevista O senhor gostaria De deixar uma mensagem Falar um pouquinho mais Sobre o Beato Para que nós possamos Compreender um pouquinho mais A mensagem que eu deixo Para todos Mas sobretudo Para a nossa juventude Olhando o Carlos Esse garoto arrojado E corajoso Ele fez uma coisa Que nós muitas vezes Não fazemos Ter um projeto de vida Então se for Para deixar uma mensagem Para todos vocês Eu digo o seguinte O que o Carlos diria Ele diria com a própria vida Ele não ia dizer sim Mas eu digo por ele Tenha um projeto de vida Saiba onde vocês querem chegar E nesse projeto Inclua Jesus Cristo Porque às vezes A gente tem projeto Para tudo Quero ser O meu projeto Para ser médico O meu projeto Para comprar um carro O meu projeto Só que isso daí São coisas efêmeras São coisas perenes Que começam e terminam Aqui mesmo O projeto de vida Do cara Ele está sempre com Jesus Por quê? Porque ele dizia Que a meta dele Era o infinito Então Todas as outras coisas Que ele vivia Ele não deixou de viajar Ele não deixou de jogar Ele não deixou de ter os amigos Convergiam para O seu projeto de vida Que era o fim Então eu diria A todos vocês Que estão aqui Nos acompanhando Pela TV Imaculada Qual é o seu projeto de vida? Não passe pela vida Vegetando Ou patinando Sem saber para onde está indo Saibam Aonde querem chegar E se nessa meta Nesse projeto O vislumbre for Jesus Eu tenho certeza Que vai dar certo Muito obrigado Padre Mais uma vez Por participarmos Conosco Muito feliz Com a sua participação Esperamos uma nova oportunidade De estarmos juntos E com certeza Assunto não vai faltar É um assunto Muito longo Teremos muito assunto Muito obrigado E você que nos acompanha De casa Nós voltamos daqui a pouco Com o nosso momento Oracional No próximo bloco Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói E tivemos hoje Como tema O amor Na perspectiva da fé E nos ajudou A refletir O padre Fábio Vieira Da diocese de Corumbá Que falou um pouquinho Da sua experiência Junto à família Do Beato Carlos Acute E também Da vida Da história Da trajetória Desse Beato Que é candidato Como ele falou A ser o patrono Da internet Que possamos Rezar sempre Pedindo a sua intercessão E também Neste momento Agora oracional Possamos colocar Na presença de Deus Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Maximiliano Maria Coupe Do Beato Carlos Acute E de todos os santos E santas de Deus As nossas necessidades Como também Dá louvor E glória A nosso Senhor Por todo o bem Por toda a graça Concedido A cada um de nós No dia a dia Mesmo com todas As nossas dificuldades E miséria Deus Como o Pai amoroso Nos ama Nos perdoa E nos comula De muita graça E com isso Vamos traçar sobre nós O sinal da nossa fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos com muita devoção Lembrai-vos Ó puríssima Virgem Maria Que jamais se ouviu dizer Que algum daqueles Que tem recorrido A vossa proteção Implorado O vosso auxílio E reclamado O vosso socorro Fosse por vós Desamparado Animados Pois com igual Confiança a vós Virgem das Virgens Como a mãe Recorro a vós Me aproximo E gemendo Sobre o peso Dos meus pecados Me prosto Aos vossos pés Não desprezei As minhas súplicas Ó mãe Do Filho de Deus Mas antes E atendei E ouvi E propícia Amém Rezemos juntos A coroa Dedicada A São Maximiliano Maria Coupe São Maximiliano Maria Coupe Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados São Maximiliano Maria Coupe Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja Por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja São Maximiliano Maria Coupe Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados São Maximiliano Maria Coupe Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados Neste último Momento Da nossa Oração Vamos rezar Em especial Pela vida Pela missão E vocação Do padre Fábio Vieira Que nos ajudou Na meditação Do tema De hoje São Maximiliano Maria Coupe Rogai por nós Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados Oremos Ó Deus Que destes A igreja E ao mundo São Maximiliano Maria Coupe Sacerdote Marte Ardente De amor Pela Virgem Imaculada Inteiramente Dedicado A missão Apostólica E ao Heróico Serviço Ao próximo Pela sua Intercessão Concede-nos Sem reserva Para o bem Da humanidade Imitar na vida E na morte O Cristo Teu filho São Maximiliano Maria Coupe Incansável Apóstolo Apóstolo Da Imaculada Marte Da Caridade Patrono Dos nossos Tempos Difíceis Rogai Por nós Amém Vos convido E você que nos acompanhou No programa de hoje Muito obrigado Pela sua participação Por estar Juntinho Conosco E vos convido A continuar Sintonizado Na programação Da TV Imaculada E fiquem com Deus Que o bom Deus Abençoe A cada um de nós Salve Maria Imaculada Música 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 Música